Oi gente, e aí? Faustão vai continuar na Band sim ou não? Essa semana muita gente que trabalha com TV e muitos telespectadores querendo saber o futuro do ex-gordinho mais querido do país. Pois é, Faustão sim, existe a possibilidade dele ir somente para os domingos da Band como era na TV Globo e abandonar esse programa de segunda a sexta que muita gente tem achado até legal, mas cansativo. É complicado colocar no ar um programa de segunda a sexta-feira com uma hora e meia de duração e parece que boa parte do público que estava super interessado, ansioso acreditando que Faustão ia desbancar Globo, SBT, a Record e todo mundo ia ser líder de audiência na Band, parece que isso não deu mesmo certo. Pois é, afinal de contas o que importa mesmo é você. Eu quero saber a sua opinião, será que Faustão deve ir para o domingo? Será que Faustão deve impedir a Rego e quem sabe voltar a Globo ou ir para outro canal, Record, SBT, o que é que você acha? Ou está tudo bom, está tudo certo? Faustão deve continuar de segunda a sexta na Band. Segundo a cúpula do canal, essa resposta só quem pode dar é ao apresentador. A Band deixou tudo pronto para Faustão decidir se quer continuar de segunda a sexta ou se a partir de 2023 quer ir para o domingo. Mas quem manda aqui é você. Faustão deve continuar de segunda a sexta e ir para o domingo ou quem sabe até tirar uma aposentadoria já que dinheiro não falta para ele. Falta para a gente, né? A gente quer um pouquinho mais. Mas curte, comenta, compartilha. Um beijão. Tchau, tchau.